Aleluia! Aleluia! Tomai sobre vós o meu jugo e de mim aprender Que sou de manso e humilde coração Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco! Ele está no meio de nós! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João! Glória a vós, Senhor! Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados E os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro Que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto Não lhe quebraram as pernas Mas um soldado abriu-lhe o lado com a lança E logo saiu sangue e água Aquele que viu dá testemunho E seu testemunho é verdadeiro E ele sabe que fala a verdade Para que vós também acrediteis Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz Não quebrarão nenhum dos seus ossos E outra escritura ainda diz Olharão para aquele que transpassaram Palavra da salvação Muito bem Hoje no dia do sagrado coração A leitura do evangelho é a leitura Que transpassa o coração E sai o que do coração de Jesus? O que é sangue e água? Simboliza o que aliás? Batismo e eucaristia Que na verdade é o resumo dos sacramentos de quê? Para simbolizar o quê? I? I? Igreja? 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 Não? Bom, enfim Igreja Então, ali Mostra que está consumado Que Jesus deu a sua vida pela igreja Que somos nós Que é a sua esposa Por isso que o matrimônio é Um casal se torna ícone da união de Cristo E há Por isso que Eva nasce da costela de Adão Olha lá a nova costela De onde sai? O que que sai? A nova Eva A igreja Nossa senhora não é nova Eva? Mas nossa senhora não é igreja? Hum? Agora vocês entendem? Não é porque As feministas Ah, mas logo da costela Hum? Mas não É uma prefiguração Dessa união entre Cristo e a igreja Então o coração de Jesus Ama tanto a sua igreja Que somos nós Os batizados Que dá a vida Um amor Que é inegociável Irremediável Jesus dá a vida pelo seu povo E é assim que tem que ser No dia a dia No matrimônio E no relacionamento com os demais Nós pegamos o amor do sagrado coração Para amar a igreja Amar o próximo Mas principalmente para amar a Deus Acima de todas as coisas Quem não tem esse amor A Deus e a igreja Pede o sagrado coração Pede o sagrado coração E ele sempre responde Pede Pede o amor a ele Pede o amor a nossa senhora Inclusive Pedro Paulo Você pode se preparar Você vai dar um testemunho hoje aqui Do que aconteceu ontem Ele era evangélico E pediu ontem Que nossa senhora Fizesse alguma coisa E foi muito Resposta muito rápida E eu sou testemunho Quem puder ficar Para ouvir Mas vai ser depois da benção Tem uns que pedem E respondem rápido Outros Respondem no interior Mas o importante É que peça Se você não tem Muito amor A igreja Pede Se você não tem Muito amor A eucaristia Pede Pede o sagrado coração Me ensina A amar-te Na eucaristia Me ensina A amar a sua igreja Me ensina A amar Todos que Da minha família Me ensina a amar Quem eu não gosto Na família Aquele que está Brigando no inventário Para pegar tudo Sempre tem um assim Não tem? Todos os irmãos Convertidos É difícil A briga deveria ser O contrário Não Fica você Com a parte melhor Não Fica você Fica você Deveria ser o contrário Mas sempre tem alguém Depois que eu descobri Da filha Que brigou no inventário Para pegar a sede da terra Que mora na Bélgica Você depois chega lá Na Bélgica E depois que ganhou Tirou o pai Da sede Não fizeram uso e fruto Para não ficar Dizem que fica mais caro Na escritura Pô, uso e fruto Não puseram uso e fruto Para o pai Expulsou o pai Da sede O pai está em depressão Ali em Fazenda Nova E a casa Fechada E a tranqueira Na Bélgica Aí eu falei Não Uma filha Um filho É capaz De qualquer coisa Se tirar o pai Da casa da sede Que viveu a vida inteira Deixar em depressão Deixar trancado Para você morar na Bélgica Tem que ser ruim Sim Ao extremo Tem que ser Quase que uma Capeta encarnada Tá Mas Isso mostra Que nós Quando eu vejo isso também Não é que eu sou diferente Nós somos capazes De tudo Tudo Somos capazes De tudo Então É muito importante Entender Que nós somos Dependentes Do amor Do sagrado coração Do Espírito Santo Invoca o Espírito Vem Espírito Santo Vem Me ensina a amar Aqui na segunda leitura Na carta aos Efésios Sempre são cartas O tempo é meio curto hoje Irmãos Eu que sou o último De todos os santos Recebi esta graça De anunciar Sempre São Paulo Reconhece Que recebe De Deus tudo Recebe Ao anunciar aos pagãos A insondável riqueza de Cristo E de mostrar a todos Como Deus realiza o mistério Desde sempre escondido Lembra O projeto de salvação De Deus Dentro da trindade Como é que chama? Mis Terium E o projeto de salvação Quando se Realiza na história Estou esquecendo Tem que voltar as formações Economia Quando está Dentro da trindade Mistério Por isso que ele fala aqui E de mostrar a todos Como Deus realiza O mistério Desde sempre escondido Nele Criador do universo Assim As autoridades E poderes dos céus Conhecem graças A igreja A multiforme Sabedoria de Deus De acordo com O desígnio eterno Em Cristo Nós temos Pela fé nele A liberdade De nos aproximarmos De Deus Com toda confiança É por isso que Dobro os joelhos Diante do Pai De quem Toda e qualquer Família Recebe seu nome No céu e sobre a terra Que ele Vos conceda Segundo A riqueza Da sua glória Ser desrobustecidos Por seu espírito Quanto ao homem Interior São Paulo É incrível Nisso Incrível Tudo de bom Vem de Deus Tudo de ruim Vem de Você falou isso ontem Tudo de bom Vem de Deus Tudo de ruim Vem de Nós Tereis assim A capacidade De compreender Com todos os santos A qual a largura Que ele faça Habitar pela fé Cristo em vossos corações Pela fé Eu vejo ainda Até hoje Gente Que reclama Que não tem fé Você está perdendo tempo Você não tem nada Pede logo Ah não tem fé Ah não tem isso Pede Aumenta a minha fé Aumenta Senhor Aumenta Está perdendo tempo Me ensina a te amar Me ensina Senhor A amar A igreja Me ensina a amar A Eucaristia Me dá o querer Querer Às vezes Está na inerça Me dá o querer Querer Ir na igreja Querer Querer Amar Querer Querer A parte Que a gente chama Dentro da mente Também É a graça Que move Antes do ato Ser executado Porque tem muita gente Que tem preguiça Né Muita gente Que Que não Ah eu queria muito Ir na igreja Mas eu não Vai Ah mas me dá o querer 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 Tomar banho frio Quem toma banho frio Pouca gente Tem que tomar Pelo menos Uma ou duas vezes Por semana Eu tomo todo dia Por causa do Moraes Por que vocês não podem Tomar uma ou duas vezes Por semana Né Oferecendo todos os banhos Frios pro O bendito Né Oferece Jejum Hoje não pode comer carne Você sabe Ah Mas pode Mas pode trocar Né Só na sexta-feira Sã que não pode trocar Mas se trocar Você tem que fazer Uma aticalidade Uma oração a mais Ou Qualquer coisa Uma dezena do terço Já é suficiente Se trocar Às vezes você chega Se alguém me convida Para comer uma suã de porco Aí eu chego lá Eu não como suã A pessoa vai falar o que? E agora? Claro Você tem que comer Né Se não Ontem eu comi suã de porco Mas você pode trocar Mas façam isso Pede o querer 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 fazer adoração Ah eu queria tanto Mas eu não vou Pede o querer 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 Rezer Rosário Terço Ou Rosário Ah eu quero Eu ando com o terço Mas não reto Pede o querer Querer Pede o sagrado coração Ensina a amar o Rosário Então se vocês viverem Essa mendicância Não tem erro O dia que vocês Ficarem Autossuficientes Aí cai Mas quando for mendigo Todo mundo mendigo Né Mendigos do amor Quando vocês forem Mendigos Não tem perigo Então o mendigo Sempre recebe algo Ainda mais quando o pai É esse Que nos ama tanto Música 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 Música